Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples! Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito! Qual a diferença entre percebimento e sensibilidade? Qual será a diferença? Ao fazer uma pergunta, o importante é descobrir por você mesmo a verdade respectiva e não aceitar simplesmente o que o outro diz. Assim, vamos investigar juntos o que é percebimento. Você vê uma bela árvore com suas folhas reluzentes após a chuva, vê os reflexos do sol na água e na plumagem alegre e colorida das aves, vê os aldeões transportando para a cidade pesados fardos, ouve o latir de um cão ou os mugidos de um bezerro que chama pela mãe. Tudo isso é percebimento. Percebimento das coisas que te secundam, não é? Observando um pouco mais intimamente, você nota suas relações com pessoas, ideias e coisas. Nota a maneira como olha a casa, a estrada, observa suas reações ao que outras pessoas te dizem e como sua mente está sempre avaliando, julgando, comparando e condenando. Tudo isso faz parte do percebimento, que começa a superfície e depois se vai aprofundando mais e mais. Mas, para a maioria de nós, o percebimento se detém num certo ponto. Recebemos barulhos, canções, cenas belas e cenas feias, mas não percebemos nossas reações a nada disso. Nós dizemos, aquilo é belo ou aquilo é feio e passamos adiante. Não investigamos o que é beleza, o que é fealdade. Por certo, perceber quais são as suas reações, estar mais e mais vigilante a cada momento de seu pensar, observar, que sua mente está condicionada pela influência de seus pais, de seus mestres, sua raça e cultura, tudo isso faz parte do percebimento. Quanto mais a mente aprofunda e penetra os seus próprios processos de pensamento, tanto mais claramente compreende que todas as formas de pensar são condicionadas. Portanto, a mente se torna espontaneamente muito quieta, o que não significa que adormeceu. Pelo contrário, a mente está, então, extraordinariamente vigilante, não mais narcotizada por mantras, pela recitação de palavras, e não mais moldada pela disciplina. Esse estado de silenciosa vigilância faz também parte do percebimento. E se o examinar mais profundamente ainda, verá que não há separação entre a pessoa que percebe e o objeto de seu percebimento. Agora, o que significa ser sensível? Tomar conhecimento das cores e formas, das coisas que outras pessoas dizem e de suas reações e elas. Ser atencioso, ter bom gosto, boas maneiras. Não ser rude e não magoar outras pessoas, física ou moralmente, e desperceber isso, ver uma coisa bela e apreciá-la demoradamente, escutar interessadamente, sem enfado o que se diz para que a mente se torne aguçada e penetrante. Tudo isso é sensibilidade, não é? Após muita diferença entre sensibilidade e percebimento? Não me parece. Enquanto a mente está condenando, julgando, formando opiniões e tirando conclusões, não há nem percebimento, nem sensibilidade. Quando você é rude com as pessoas, quando tira flores e as joga fora, quando maltrata os animais, quando escreve a canivete o seu nome, num móvel ou quebra a perna de uma cadeira, quando é impontual as refeições, e tem maneiras feias em geral, tudo isso denota insensibilidade, não é? Denota uma mente incapaz de vigilante ajustamento. E, por certo, faz parte da educação ajudar o aluno a ser sensível, de modo que não cuide unicamente de ajustar-se ou de resistir, porém esteja sempre atento ao movimento da vida como um todo. Os que são sensíveis na vida, poderão sofrer muito mais do que os insensíveis, mas se compreenderem e transcendem o seu sofrimento, descobrirão maravilhas. Pergunta Por que rimos quando alguém tropeça e cai? Resposta Isso é uma forma de insensibilidade, não é? Há também uma coisa que se chama sadismo. Você sabe o que significa essa palavra? Um escritor, o Marquês de Sade, escreveu outrora um livro sobre um homem que se deleitava torturando as pessoas e as vendo sofrer. Daí veio a palavra sadismo, que significa sentir prazer no sofrimento dos outros. Para certas pessoas, há uma peculiar satisfação em ver os outros sofrerem. Observe a você mesmo, para ver se tem esse sentimento. Ele pode não estar à vista, mas se existe, você o verá expressar-se na tendência para rir quando alguém sofre uma queda. Deseja que sejam derrubados os que estão no alto, faz críticas, mexericos a respeito dos outros, e tudo isso é uma expressão de insensibilidade, uma forma do desejo de magoar pessoas. Pode-se ferir alguém deliberadamente por vingança, ou pode-se fazê-lo inconscientemente com uma palavra, um gesto, um olhar. Mas, tanto num como noutro caso, o desejo é de ferir alguém. E são muito raros os que eliminam radicalmente essa forma pervertida de prazer. Pergunta Um dos nossos professores diz que o que prega não é absolutamente praticável. Ele te desafia a criar seis meninos e seis meninas com um salário de 120 rupias. Resposta Em primeiro lugar, se eu tivesse um salário de 120 rupias, não tentaria criar seis meninos e seis meninas. Em segundo lugar, se eu fosse professor, tal mister exigiria de mim dedicação e não constituiria um emprego. Percebe a diferença? Ensinar, em qualquer nível que seja, não é profissão, não é um mero emprego, é um ato de dedicação. Você compreende o significado da palavra dedicação? Dedicar-se a uma coisa é voltar-se a ela de corpo e alma, sem exigir retribuição. É ser como um monge, um eremita, como os grandes instrutores e cientistas. E não como os que passaram em certos exames e se intitulam professores. Eu me refiro aos que se consagram ao ensino, não por dinheiro, mas por vocação, por amor. Se existem tais professores, eles poderão ver que tudo o que prego pode ser praticamente ensinado aos alunos e alunas. Mas o mestre, o educador, o professor, para quem o ensino é simples meio de vida, esse é que te dirá que essas coisas não são práticas. Afinal, o que vem a ser prático? Reflita. A maneira como atualmente vivemos, a maneira como ensinamos, a maneira como os governos estão sendo exercidos, com a corrupção neles existente, as guerras incessantes. Você chama isso de prático? A ambição é coisa prática. A avidez é prática? A ambição gera competição e, portanto, destrói as pessoas. Uma sociedade baseada na avidez e na aquisição traz sempre em seu seio o espectro da guerra, do conflito, do sofrimento. E isso? É prático? Obviamente não é. E o que venho tentando lhes demonstrar em minhas palestras é exatamente isso. O amor é a coisa mais prática desse mundo. Amar, ser bondoso, não ser ávido, não ser ambicioso, não se deixar influenciar por outras pessoas, mas pensar por si mesmo. Tudo isso são coisas muito práticas que produzirão uma sociedade prática e feliz. Mas o professor que não é dedicado, que não ama, que poderá ter algumas letras postas ao seu nome, mas que é meramente um fornecedor de conhecimentos tirados dos livros, esse te dirá que o que estou ensinando não é prático, porque ele próprio nunca refletiu essas coisas. Amar é ser prático, muito mais prático do que supostamente o é essa nossa educação, que só produz cidadãos completamente incapazes de autonomia e de resolver por si mesmos os seus problemas. Isso faz parte da vigilância. Perceber que os outros se estão rindo, a sua capa e manter ao mesmo tempo a própria seriedade. O lamentável em pessoas adultas é que, sem terem resolvido o problema de seu próprio viver, vem lhe dizer eu vou te ensinar o que é prático e o que não é prático. Ensinar é o mais importante da vida. Embora tão desprezado hoje, é a mais sublime, a mais nobre das vocações. Mas o professor deve se dedicar por inteiro, consagrar-se completamente ao seu dever, ensinar com o coração e com a mente com todo o seu ser. Pois tal dedicação e com tal dedicação tudo se torna possível. Pergunta, para que serve a educação se ao mesmo tempo que estamos sendo educados, estamos sendo destruídos pelos confortos do mundo moderno? Resposta, quer me parecer que está empregando as palavras inadequadas. É necessário uma certa medida de conforto, não acha? quando uma pessoa está em seu quarto, tranquilamente sentada, é bem desejável que o quarto esteja limpo e em ordem, ainda que completamente destituído de imóveis, além de uma simples esteira. Igualmente, é desejável que seja bem proporcionado e tenha janelas de bom tamanho. Se há no quarto algum quadro, que seja de algo belo. e se há uma flor num vaso, que nela esteja presente o espírito de quem lá a colocou. Necessita também o indivíduo de boa alimentação e de um lugar sossegado para dormir. Tudo isso faz parte do conforto que nos oferece o mundo moderno. Está esse conforto destruindo o denominado homem educado? Ou é esse próprio homem educado com sua ambição, sua avidez, que está destruindo o conforto necessário a todos os entes humanos? Nos países prósperos, a educação moderna está tornando os homens cada vez mais materiais. E por isso, o luxo em todas as suas formas está pervertendo e destruindo a mente. E nos países pobres, como a Índia, a educação não estimula a criar uma cultura radicalmente nova, não ajuda ninguém a ser revolucionário. Já expliquei o que entendo por revolucionário e não é o tipo lançador de bombas, o tipo homicida. Esses não são revolucionários. O verdadeiro revolucionário é aquele que está livre de toda e qualquer influência, livre das ideologias e complicações da sociedade, que é a expressão da vontade coletiva da maioria. E sua educação não te está encaminhando para ser um revolucionário dessa qualidade. Pelo contrário, está te encaminhando para se ajustar ao que já existe ou simplesmente para reformá-lo. Assim, pois, é essa pretensa educação que te está destruindo e não os confortos que o mundo moderno oferece. Por que nos privarmos de carros e de boas estradas? Mas todas as técnicas e invenções modernas estão sendo aplicadas ou à causa da guerra ou a prover entretenimentos como meio de fuga a nós mesmos e, por consequência, a mente se deixa absorver pelas comodidades mecânicas. A moderna educação se tornou uma cultura de comodidades de engenhos mecânicos ou máquinas que ajudam a cozinhar, a lavar, a passar, a calcular e que executam várias outras tarefas essenciais para não passarmos todo o tempo a pensar nessas coisas. Deve fazer uso dessas comodidades não para se absorver nelas, mas sim para ter a mente livre para tarefas totalmente diferentes. Pergunta Tenho a pele muito escura e a maioria das pessoas admiram uma cutis mais clara. Como poderei conquistar-lhes a admiração? Resposta Creio que há produtos de beleza especiais para tornar a pele mais clara, mas isso resolverá o seu problema? Continuará a desejar ser admirada, prestígio, e nesse próprio desejo de admiração, nessa luta pela preeminência, está sempre o pungir do sofrimento. Enquanto uma pessoa desejar ser admirada, proeminente, a educação a levará à destruição, uma vez que a impulsionará a ser alguém nessa sociedade, e essa sociedade está bastante corrompida. Edificamos essa sociedade destrutiva com a nossa avidez, com a nossa inveja, com o nosso medo, e ela não se transformará só pelo fato de a desprezarmos ou a chamarmos uma ilusão. Só a educação correta poderá eliminar a avidez, o medo, a ânsia de aquisição, nos habilitando a erguer uma cultura radicalmente nova, um mundo inteiramente diferente. E só haverá a educação correta quando a mente desejar verdadeiramente compreender a si própria e libertar-se do sofrimento. Obrigado por mergulhar nas profundezas da sabedoria com Krishnamurti. Se deseja continuar essa jornada confira os dois vídeos destacados aí na sua tela. Desafie sua mente, compartilhe suas visões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima jornada de conhecimento. e aí tchau, tchau, tchau. O que é isso?